Tem Juízo É que fica sem nome, sem passo Sem hora, sem preço, sem importar Se faz mal ou se faz bem, sem preocupar O tempo que vai e vem, sem conquistar O que todo mundo tem medo E ara, e lara, e mara O tempo que vai e vem, sem importar Tem Juízo Tem Juízo Tem Maldade Tem Certeza Tem Saudade E também tem Um carro que ninguém tem E também tem Um canal que ninguém tem E também tem Fez até que fica sem nome, sem passo Sem hora, sem preço, sem importar Se faz mal ou se faz bem, sem preocupar O tempo que vai e vem, sem conquistar O que todo mundo tem medo O tempo que vai e vem, sem importar O tempo que vai e vem, sem importar Pará, 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 pará